Chegamos ao dia 15. Aprenda a delegar. O mundo não gira ao seu redor, cara. Diabó para todos os signos, uma boa dose de jogo de cintura será necessária nesse dia. Tem crenca. Faça o escaldapés com camomila para fazer clareza intelectual. Na numerologia temos o 2, que promove dúvida, inconstância e oscilação de humor. A cor de hoje é branca. O aroma é calêndula. O ângel Ariel, Deus criador. Horário bom 4,45, salmo 93. A pedra adora, lápis lazul e o banho alecrim. Hoje é dia do paleontólogo. Hoje é dia de Santa Germana de Pibraque. Hoje é de festa budista de Anitabá. Número da sorte 12. Coloque em sua casa um arranjo de lírios ou copo de leite para equilibrar o ambiente. Decreto de hoje. Eu sou a capacidade de distribuir minhas tarefas. Sempre delegar, delegar, delegar.